Foucault e Montesquieu me ensinaram xadrez Olho que tudo vê, é o espírito das leis Foucault e Montesquieu me ensinaram xadrez Olho que tudo vê, é o espírito das leis É o espírito das leis, é o espírito das leis Olho que tudo vê, é o espírito das leis Olojô tá no mundo, tá no mundo olojô Com seu olhar que vê tudo, enxerga o ódio, o amor Olojô tá no mundo, tá no mundo olojô Com seu olhar que vê tudo, enxerga o ódio, o amor Os olhos que tudo vê, servem ao mal Também servem ao bem Os olhos que tudo vê, servem ao mal Também servem ao bem O código do panóptico É lógico, retórico O código do panóptico É lógico, retórico Foucault e Montesquieu me ensinaram xadrez Olho que tudo vê, é o espírito das leis É o espírito das leis, é o espírito das leis O olho que tudo vê, é o espírito das leis Olojô tá no mundo, tá no mundo olojô Com seu olhar que vê tudo, enxerga o ódio, o amor Olojô tá no mundo, tá no mundo olojô Com seu olhar que vê tudo, enxerga o ódio, o amor Os olhos que tudo vê, servem ao mal Também servem ao bem Os olhos que tudo vê, servem ao mal Também servem ao bem É o espírito das leis, é o espírito das leis É o espírito das leis, é o espírito das leis Um olho que tudo vê É o espírito das leis Vaidoso, panóptico Religioso, narcótico Vaidoso, panóptico Religioso, narcótico É o espírito das leis É o espírito das leis Um olho que tudo vê É o espírito das leis Mas é o espírito das leis É o espírito das leis Um olho que tudo vê É o espírito das leis